E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte Voltamos! E é o seguinte, voltamos por quê? Porque voltamos com as lives, manos! Bom, peraí, vamos começar primeiro aqui mexendo no Clash Royale nosso de cada dia Tô aqui na minha conta principal, daqui a pouco eu explico pra vocês sobre as lives que vai rolar, na verdade Calma, 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 calma Bom, vamos lá então, vamos ver aqui, estou aqui na minha conta principal Cheguei hoje, finalmente, a 5 mil troféus novamente Já estou ali mais próximo do recorde Meu recorde aqui é 5347 Faltam 347 aí pra poder bater o recorde Tamo chegando, tamo chegando, faltou um pouco de tempo ainda, faltam agora 12 dias Então tá bom, tá bacana, tranquilão Bom, é o seguinte rapaziada Vou aqui na minha loja pra poder ver o que tem lá também, a gente comprar e eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer Bom, é o seguinte, vamos lá Ah, deixa eu mostrar pra vocês, acabei de atacar na guerra Vou mostrar pra vocês aqui, ó Um deck novamente, eu tô testando decks aéreos Decks aéreos estão muito fortes De novo eu ataquei na guerra com deck aéreo De novo, deu bom, segunda semana Segunda guerra seguida, na verdade Então deu muito bom Pra quem tá perguntando aí como eu consegui chegar nos 5 mil troféus Como eu cheguei aí aos 5 e 200 na última temporada 5 e 200 e pouco, acho 514 Foi com este deck aqui, cara Exatamente esse deck, eu não mudei nada Por enquanto, golem, lenhador Ah não, não é esse não, é esse aqui, ó Calma, calma, calma Golem, lenhador, bebê dragão Tem também a bruxa sombria Tem os goblins, a gangue de goblins Tornado, foguetão e também coletor Esse foi o deck que eu cheguei a 5 e 200 na última temporada Depois de muito tempo não chegando acima de 5 mil E agora já tô acima de 5 mil Faltando 12 dias pra acabar a temporada Olha como tá esse deck, cara Eu recomendo pra vocês aí Utilizar esse deck, pelo menos testar Porque tá muito forte Vamos aqui na loja Temos aí uma oferta que apareceu pra gente aqui da Arena 12 Com um baú do mago Cara, sinceramente, acho que não vale a pena eu comprar esse baú do mago Mas tá valendo Temos aqui também um baú épico pra poder pegar na loja Então vamos lá Vamos coletar aqui nossa bolsa de ouro 200 de ouro, beleza Vamos gastar aqui 400 de ouro Pra poder pegar 40 recrutas reais Vale a pena também essas cartas aqui 1500 em ouro pra pegar alguns magos Beleza, tá valendo E também aí tem a de relâmpago Relâmpago eu não vou pegar agora não Vamos pegar sim, aí sim, o baú épico, mano Esse vale muito a pena 10 mil de ouro 20 cartas épicas Tomara que venha aí Príncipe das Trevas Príncipe Executor Cartas que eu utilizo, né Então vamos ver aí Vamos lá então Partiu, abri Primeira carta X-Besta Já que eu não utilizo Mas eu acredito Vamos continuar testando aí Três cartinhas Tornado Essa eu uso Mas não faz tanta diferença, né Beleza Próxima carta Fúria Esse baú tá me trolando, meu amigo Se não vir uma carta boa agora Meu amigo, eu desisto Vamos então Lançador 11 lançadores Não é uma carta com uso direto Mas beleza Aceitável Tranquilo Bora lá Vamos então ver o que temos mais aqui Bom, fechamos aqui Ah, concluímos ali, ó A missão dos baús E com isso a gente consegue Provavelmente Consegue Completar a missão E abrir esse baú de ouro Vamos abrir o baú de ouro Então agora Bárbaros Batifes Bola de neve Também Porcos reais Agora gostei Porquinhos quase indo pro nível 9 Muito bom Baú Mágico pra gente aí na próxima carta Beleza Na próxima missão Show de bola Temos aqui a nossa missão pro próximo desafio E é o seguinte Rapaziada Ó Eu mostrei pra vocês A gente já tá aqui, ó Indo quase pra liga lendária Nas guerras E estamos jogando aqui o dia de guerra Eu como disse Ataquei já, ó Já Deixa eu até mostrar Como é que faz Ah, tá aqui É aqui Já ataquei aqui, ó Eu não fui tão bem no tempo da coleta Mas já ataquei Fiz minha parte no dia Do ataque aqui Dia da guerra mesmo Já tá valendo Então tá muito bom Bom É o seguinte, rapaziada Bom Vamos lá explicar pra vocês o seguinte Eu estou na StreamCraft, mano E eu estou realmente lá agora, mano Agora Agora Se você entrar lá agora Eu tô ao vivo Então faz o seguinte Vai aqui na descrição Tem um link lá, mano Já clica no link Vai lá pro canal Faça o seu login Se inscreve lá Ou se você tiver aí pelo celular Baixa a StreamCraft No seu celular No Android No iPhone Onde você tiver E baixa ele Se inscreve no StreamCraft Faz lá seu cadastro Pra você poder comentar Nas lives Trocar uma ideia comigo E coloca o código Que tá aparecendo Aqui embaixo, galera Com esse código Você vai ganhar 50 Se não me engano São 50 geminhas 50 gemas Lá dentro Do aplicativo Então vai lá Coloca esse código Assim que você Validar seu e-mail Faz o cadastro Valida seu e-mail Coloca esse código Aqui embaixo Você vai ganhar algumas gemas E aí com isso Você vai poder participar Lá dentro Mandar mensagem Contribuir Fazer uma zona Cara, é muito legal Muito bacana mesmo E você vai ver Que você vai curtir E é claro O melhor de tudo Se você acompanha Se você gosta Do nosso conteúdo Gosta do canal Gosta do canal De quem traz Clash Royale ainda Cara, vá lá Pro StreamCraft Porque lá Vai ser o local De lives De Clash Royale E também de Brawl Stars Porque lá sim Eles estão valorizando O trabalho dos youtubers Tá eu Tá o Decão Tá o Gus O Arturbe vai entrar Também Tem o Gustavo Tem o Iago Tem o Molizani Tem o Tato Tem muita gente O Biel Muita gente foi pra lá Rapaziada Então vai pra lá Porque lá sim Vai ser o local De Clash Royale Ao vivo Galera Beleza? Então é isso Espero vocês lá Eu tô lá ao vivo Agora Vai pra lá agora Já baixa aí no seu celular Coloca o seu código Pra ganhar as gemas E vai lá comigo Pra ver a zoeira Que a gente vai fazer lá Beleza? Ah, e lá vai ter Gift Card Pra vocês Então é isso galera Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Vídeo curto aí Mais pra apresentar pra vocês A StreamCraft Tô te esperando lá Agora, cara É uma continuação desse vídeo Acabou o vídeo aqui Vai pra lá Que eu tô lá ao vivo Tão junto galera Te espero lá Um abraço Fui!